OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É DOIS DE JULHO O TÍTULO DE HOJE É QUE MENTIRA LEITURA BÍBLICA JOSUÉ CAPÍTULO 9 DO VERSÍCULO 1 AO 15 VERSÍCULO CHAVE COMO O LOUCO QUE ATIRA BRASAS E FLECHAS MORTAIS ASSIM É O HOMEM QUE ENGANA O SEU PRÓXIMO E DIZ EU SÓ ESTAVA BRINCANDO PROVÉRBIOS CAPÍTULO 26 VERSÍCULOS 18 E 19 O POVO DE ISRAEL SOB O COMANDO DE JOSUÉ TINHA DERROTADO AS CIDADES DE JERICÓ ESTÁ NO CAPÍTULO 6 E AI NO CAPÍTULO 8 É POR ISSO QUE A LEITURA BÍBLICA DE HOJE COMEÇA RELATANDO QUE TODOS OS REIS QUE VIVIAM ALI PERTO FICARAM SABENDO DISSO RESOLVERAM SE ALIAR PARA COMBATER OS INVASORES JÁ OS HABITANTES DE GIBEON USARAM OUTRO TIPO DE ARMA A MENTIRA FIZERAM UMA ENCENAÇÃO TÃO REALISTA TÃO BEM FEITA QUE ENGANARAM DIREITINHOS ISRAELITAS TIVERAM O TRABALHO DE PROVIDENCIAR ROUPAS VELHAS PÃO ESTRAGADO E FINGIR MUITO BEM O PLANO BEM BOLADO ENGANOU UM POVO INTEIRO MAS SERÁ QUE DÁ PARA CHAMÁ-LO DE BEM SUCEDIDO? A BÍBLIA ALERTA PARA O FATO DE QUE HÁ CONSEQUÊNCIAS PARA O PECADO QUALQUER DESOBEDIÊNCIA A DEUS EM OUTRA SITUAÇÃO MOISÉS AVISOU PARTE DO POVO QUE SE NÃO CUMPRISSEM UMA PROMESSA QUE TINHAM FEITO ESTARIAM PECANDO CONTRA O SENHOR E QUE PODERIAM TER CERTEZA DE QUE NÃO ESCAPARÃO DO PECADO COMETIDO ESTÁ EM NÚMEROS CAPÍTULO 32 VERSÍCULO 23 MENTIRA É PECADO E QUANDO DESCOBERTA TRAZ RESULTADOS PIORES DO QUE ENCARAR A VERDADE LOGO DE SAÍDA SE A PESSOA CONSEGUE INVENTAR UMA MENTIRA PORQUE NÃO USAR ESSA CRIATIVIDADE PARA FAZER O BEM E AJUDAR OS OUTROS? MAQUINAR, ORGANIZAR E PLANEJAR O MAL NÃO TEM COMO TRAZER PAZ E FELICIDADE PARA OS MENTIROSOS GIBEONITAS A SENTENÇA FOI DURÍSSIMA AGORA, VOCÊS ESTÃO DEBAIXO DE MALDIÇÃO NUNCA DEIXARÃO DE SER ESCRAVOS ESTÁ NO VERSÍCULO 23 E O ESCRITOR ENCERRA O RELATO DIZENDO SE TORNARAM LENHADORES E CARREGADORES DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE E PARA O ALTAR DO SENHOR É O QUE ELES SÃO ATÉ HOJE ESTÁ NO VERSÍCULO 27 O MELHOR CAMINHO SEMPRE É A VERDADE MENTIRA NÃO É INSTRUMENTO ADEQUADO PARA ALCANÇAR ALGUM BEM TAMBÉM NUNCA É UMA SIMPLES BRINCADEIRA VEJA O VERCICLO EM DESTAKE SÓ A VERDADE NOS DEIXA LIVRES DA CULPA E DA CONSEQUÊNCIA DO ERRO MENTIRA É PERDA DE TEMPO E CAMINHO CERTO PARA ESTRAGAR O QUE PODERIA SER BOM VOCÊ OUVIU PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS ACESSE TRANSMUNDIAL.ORG.BR ADQUIRA JÁ O SEU DEVOCIONAL DE TODOS OS DIAS ACESSE LOJA.TRANSMUNDIAL.ORG.BR A CIDADE NO BRASIRA